Fala minha gente, vai começar daqui a pouco uma mensagem que pode transformar totalmente o seu destino. Sim, a palavra de Deus tem esse poder, então não guarda essa bênção só pra você, compartilha ela com outras pessoas. Pegue esse link agora e envie o máximo de pessoas que você conhece nos seus grupos de WhatsApp, para os seus amigos e vamos distribuir a mensagem que nós também recebemos. Um beijo grande, Deus te abençoe. É muito bom estar aqui nesse dia profetizando. É muito importante profetizar, viver os sonhos e as promessas de Deus pra nossa vida. E eu creio que Deus tem algo muito especial pra nos compartilhar hoje, amém? Então feche seus olhos, vamos orar? Senhor, muito obrigada, muito obrigada por termos vida, por termos saúde, por termos paz, por termos Jesus. Senhor, muito obrigada porque o Senhor tem sido tão bom com a gente durante esse ano. Tua graça, o Teu favor, Tua misericórdia tem nos alcançado. Quantos presentes temos recebido de Ti? Senhor, só de estarmos aqui, Senhor, quantas pessoas estão nos hospitais, quantas pessoas estão nos presídios, quantas pessoas estão nos bares, quantas pessoas estão nas drogas. E nós estamos aqui, ouvindo a Tua voz, ouvindo a Tua palavra, crescendo, sendo transformados dia a dia. Nós Te agradecemos ao Pai, porque apesar de nós, o Senhor tem sido muito bom conosco. E nós Te pedimos que esse restinho de ano que nos falta, que nós possamos parar e refletir na Tua bondade, mas não somente na Tua bondade, naquilo que nós precisamos fazer, naquilo que nós precisamos trabalhar para crescermos ainda mais e para vivermos o melhor ano da nossa vida em 2019. Que cada pessoa que esteja aqui, que ela possa alcançar o seu máximo potencial em todas as áreas da sua vida, que ela possa crescer na sua família, nos seus negócios, no seu ministério. E que em tudo que nós colocarmos à mão, seja bem sucedido. Nós Te oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Você pode dar um amém bem forte? Amém. Glória a Deus. Você vai me ajudar hoje. Amém, gente? Amém. Me ajuda, por favor. Estou há 24 horas viajando, grávida de 7 meses. Aleluia, glória a Deus. Abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, por favor. O verso 1 e o verso 2. Romanos, capítulo 12, verso 1 e o verso 2. Se você abriu, diga amor. Se você não abriu, diga misericórdia. Misericórdia. Vou dar mais um tempinho com a misericórdia do Senhor. É a causa de não sermos consumidos. Para você abrir. Romanos, capítulo 12, verso 1 e verso 2. Deus diz assim. Portanto, irmãos. Rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Mas transformem-se. Você pode falar comigo, transformem-se. Fala mais forte. Transformem-se. Essa é a palavra de Deus para mim e para você hoje. Pela renovação da sua mente. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todas nós que estamos aqui, estamos querendo experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Para esse ano e para o ano que vem. Amém? Mas para isso nós precisamos ser transformados. A Bíblia diz. Sejam transformados. Para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E quando nós falamos em viver o melhor ano da nossa vida e crescermos, nós falamos em mudanças. Porque ninguém cresce se não faz mudanças. Todos nós para crescermos e avançarmos, todos os dias da nossa vida, a gente vai precisar de ajustes. A gente vai precisar fazer mudanças. E hoje eu quero falar sobre isso. Eu decido mudar. E você? Você pode falar comigo hoje. Eu decido mudar. Para você viver o melhor ano da sua vida. Amém? Todos nós temos feridas. Passamos por problemas na nossa vida. Talvez durante esse ano. Muitos talvez sofreram rejeições, traições, abusos. Muitos talvez foram oprimidos, esquecidos. Um injustiça, um pecado, uma agressão, uma violência doméstica. Talvez durante a sua vida você já passou por um processo de sofrimento, de ferida. Ou mais, todos nós além de sofrermos também temos vícios. Temos hábitos. Coisas que nós construímos ao longo da nossa vida. Que nós fazemos repetidamente. Ano após ano, ano após ano, ano após ano, que a gente não consegue mudar. E a gente só tem duas opções na vida. Uma. Ou a gente fica amargando para sempre as lembranças de todas as coisas ruins. E de todos os sofrimentos que nós vivemos. Ou, dois. A gente decide dar uma virada na nossa vida. E ser transformado. A gente decide mudar. A gente faz uma escolha para viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E hoje eu quero fazer um convite a você. O convite da mudança. O convite de você mudar aquilo que você já tentava mudar há tanto tempo. E nunca conseguiu. Hoje é o dia que você vai mudar. Amém? Amém. Hoje é o dia que você vai sair daqui decidido. A trabalhar com Deus. Para efetuar mudanças significativas na sua vida. Então, eu quero falar para vocês três coisas hoje. Primeiro. Da onde vêm os nossos defeitos que nós precisamos mudar? Porque se a gente precisa mudar, a gente precisa descobrir a origem. Da onde vêm as falhas, né? Do nosso caráter. Segundo. Eu quero mostrar para você que não é fácil se livrar delas. Não é fácil. E vou mostrar para você por que não é fácil. E terceiro. Eu quero ensinar você como cooperar com Deus para a mudança acontecer de verdade na sua vida. Amém? Quem está comigo aqui? Glória a Deus. Vamos lá. A primeira pergunta quando se trata de mudança é... Da onde vêm os defeitos do meu caráter? E onde vêm os defeitos que eu tenho? As coisas que eu preciso mudar? Que estão aqui na minha vida? Que eu sei que não me fazem bem? Que eu sei que estão erradas? Por que elas estão aqui? Eu vou te dizer. Vem primeiro do seu cromossomo. Eu gostaria de te dizer que tem coisas que a gente não escolhe na vida. E uma dessas coisas é a genética. Todos nós herdamos uma genética dos nossos pais. Eu não sei se você sabe, mas você tem 23 mil cromossomos que contribuem para ser quem você é. Que você herdou do seu pai e da sua mãe. Dos seus avós. Você herdou. É uma carga genética. É uma herança. E muitos dos nossos defeitos vêm dos nossos cromossomos. Vêm daquilo que nós recebemos. Geneticamente. Quer ver? Tem filho que tem um defeito físico do pai. Laurinha tem um dedinho um pouco mais colado junto do outro. De Arthur e da família de Arthur. O pai dele também tem um dedinho colado assim do pé. E ela tem o mesmo dedinho colado do pé. O que é isso, gente? É genética. A gente herda as qualidades e herda também os defeitos. Mas a gente só herda os defeitos físicos? Não. A gente também herda defeitos emocionais. A gente herda às vezes uma tendência à melancolia, à tristeza, à depressão. E também herda às vezes uma tendência a ser sanguinário, briguento. Sangue quente. Todo mundo já está rindo porque está pensando no pai, na mãe, na tia, na avó, no cunhado. Está começando a analisar. Está dizendo, meu Deus, é verdade, pastor? É genético? É, é verdade. Os nossos defeitos vem primeiro dos nossos cromossomos. Genética explica predisposição para algo ou para alguma coisa. Mas ela não justifica nem perdoa pecados. Genética, ela explica, vou dizer de novo para você. Genética, ela explica predisposição para alguma coisa. Mas ela nem perdoa pecados, nem justifica pecados. O pecado, a culpa é sua, não é da genética. Não vai botar a culpa na genética. Estou pecando porque meu cromossomo 23 me fez pecar. Não, não. Foi você mesmo, meu filho. Foi sua escolha. Porque o cromossomo é apenas uma predisposição. A gente pode ter uma predisposição genética para a melancolia, para a tristeza, para a raiva, para sair da cundo. Mas ele não justifica o nosso pecado. Então, de onde vem? Vem disso. Você precisa ter consciência. Se você tem essa consciência, você vai trabalhar com Deus mais fácil nessa consciência. Você já sabe. Meus cromossomos têm uma tendenciazinha para esse lado. Vamos tratar com eles? Vamos. Amém? Da onde vem mais? Vem das suas circunstâncias. Por quê? Cada pessoa que está aqui foi criada por uma família diferente. Foi criada por pessoas diferentes. E teve experiência de muitas pessoas desde a sua infância. E sabe, muitos dos nossos defeitos, do nosso caráter, são tentativas que nós temos de preencher necessidades que a gente não teve. Por exemplo, às vezes a gente teve uma necessidade de afeto, de afeição, de amor e de carinho. E por não termos, a gente desenvolve defeitos que são para suprir essa necessidade. Por quê? Porque se você não teve um pai amoroso, uma mãe amorosa, então você desenvolve um defeito que é como se você quisesse suprir. Aí você se faz de quê? De coitado. Já viu uma pessoa que se faz de coitado? Oh, vida, oh, ninguém me ama, ninguém... Tudo ela chora, se ninguém... Se a mãe, se alguém, o amigo, o discipulador, que a gente está falando de discipulador, não ligar para ele. De meia-noite em um, ele vai dizer, não me ama. Ele não ligou de meia-noite para me dar os meus parabéns. É um defeito que ele desenvolveu com base do quê? Uma necessidade que ele sempre teve, mas nunca foi suprida. Então, os nossos defeitos também vêm das circunstâncias. Tu podia pegar uma água aqui para mim, por favor? Vêm das circunstâncias. O que é que acontece? Às vezes a gente, ó, cresceu... Olha para cá, gente, deixa o bichinho agora, ficou com vergonha. Todo mundo olhando para cá, ó. Obrigada. E às vezes a gente cresceu numa casa com violência. E a gente termina passando esse defeito. Por quê? Porque o pai era rudo. Ah, comigo aqui é assim, eu sou generoso. Aí você termina sendo. Por quê? Porque os nossos defeitos vêm também das nossas circunstâncias. Mas quer ver o pior? Os nossos defeitos vêm das nossas escolhas. Fala comigo, escolhas. Porque se você escolhe algo por um longo período de tempo, isso se torna um hábito na sua vida. E quando isso se torna um hábito na sua vida, se torna uma prisão para você. Hábitos que tendem aos nossos defeitos nos prendem no nosso destino profético. Não nos deixam viver tudo o que Deus quer que nós vivamos. Então, nós precisamos entender. Da onde vêm meus defeitos? Vêm das minhas escolhas. Eu escolho ouvir toda semana o pastor Arthur e a pastora Thalita dizendo aqui, sim. Deus tem grandes coisas para você. Você pode. E Deus quer que você cresça em todas as áreas da sua vida. Você vai avançar. Você vai ser um príncipe. Você vai chegar em lugares altos. Escuta ou não escuta? Escuta. E a gente diz assim, ore. Leia a Bíblia todos os dias. Seja discipulado. Vai para uma célula. Lê esse livro aqui, ó. Você vai crescer. Glória a Deus. Mas não faz nada. Não lê o livro. Meu filho, só quem ficou em pé aqui é quem quer crescer na área financeira. E eu vou pedir, Deus, derrame muita riqueza e muito dinheiro sobre aqueles que tiveram em pé aqui e que leram o livro completo, Senhor. Só para honrar a fidelidade deles, em nome de Jesus. Recebe aí quem leu, em nome de Jesus. E é exatamente o que acontece. Porque, gente, são as nossas escolhas que dizem onde a gente vai chegar. E deixa eu te dizer uma coisa. Os nossos defeitos, geralmente, são qualidades positivas usadas de maneira errada. Quer ver? O fofoqueiro. O que é o fofoqueiro? É uma qualidade positiva usada para o mal, gente. Geralmente, o fofoqueiro é o quê? É uma pessoa comunicativa. Ela sabe se expressar. Ela sabe falar. Ela tem influência na vida das pessoas. Mas ela escolhe falar para o mal. Ela escolhe falar para fofoca. Ela poderia usar todo esse esforço, esse potencial que ela tem de influenciar e de falar para fazer o quê? Para liderar uma célula. Para servir. Para ensinar. Mas ela prefere usar para falar da vizinha. Da irmã da igreja. Da roupa da menina que veio no culto. Então, perceba que as nossas escolhas também vão determinar os nossos defeitos. Então, de onde vêm os nossos defeitos, gente? Vem da genética, vem. Vem das circunstâncias também. Mas vem das nossas escolhas, acima de tudo. E por que é tão difícil mudar? Primeiro, porque eu tenho um relacionamento com eles antigo na minha vida. Quem tem um relacionamento antigo com os defeitos? Eu tenho. Um bocado. Jesus, quebra essa aliança maldita. Não é? A gente tem um relacionamento antigo com os nossos defeitos. Gente, ninguém tem um defeito da noite para o dia. Você dorme de um jeito e acorda com um defeito? É assim, gente? É, gente? É não. Esse seu defeitinho aí já está aí há um tempão. Faz tempo. Você não dormiu e acordou com ele. Por quê? Porque os hábitos e os padrões comportamentais que a gente tem, eles foram se formando ao longo do tempo. E a gente já tem um relacionamento com eles. A gente já é acostumado com eles. Gente, esses dias, eu estava no carro com uma pessoa. Meu Deus do céu, gente. Essa pessoa veio falando o caminho todinho. Eu falo muito, gente. Eu sei disso, mas tem gente que supera. Eu queria respirar. Tem uma hora que eu já não estava mais aguentando. E fala, fala, fala. Mas o pior não foi isso. O pior que foi o caminho todo falando desgraça. Nada era bom. Pense que essa criatura meteu o pau em todo mundo. Porque o prefeito é ruim. Porque fulano é ruim. Porque todo mundo é ruim. Porque nada na cidade presta. Porque, meu, eu já estava aqui e não aguentava. Gente, eu estava clamando sangue. Eu disse, Deus, em nome de Jesus, faça um milagre. Minha cabeça está explodindo aqui. Aí, meu telefone tocou. Eu disse, louvado, engrandecido, seja Deus. Por que o telefone da gente, quando a gente não pode falar, toca, a pessoa quer falar dez horas. Aí, quando a gente quer falar, resolver problema. Ninguém liga para a gente. Não, não, pastor. Era bem rápido. Dua, mulher, continua aqui. Fica aqui comigo no telefone. Por quê? Porque a gente tem um relacionamento antigo com eles. Aí, eu fiquei pensando, meu Deus, essa pessoa já deve ter um relacionamento antigo com uma vida reclamona. Com certeza, ela já vive assim há muito tempo. Ela tem um relacionamento antigo. Por isso que é tão difícil. Talvez você está aí no seu lugar, você está pensando, meu Deus, eu tenho um relacionamento antigo com esse meu defeito. Mas por que é difícil mudar? Porque você se identifica com ele. A gente se identifica com os nossos defeitos. Deixa eu te explicar uma coisa. É muito perigoso que a gente transforme a nossa identidade no nosso defeito. Tem gente que diz assim, eu sou assim. É nada, filha. Você tem que parar de se identificar com os seus defeitos. Você tem que se identificar com as qualidades que Deus colocou na sua vida. Amém? Deus não fez você reclamão? Deus não fez você briguento? Fez? Sua escolha é ser reclamão. Então, para de se identificar. Mas eu sou reclamão. Você não é reclamão. Você está colocando um defeito de caráter na sua identidade. Sua identidade é de quê, meu filho? Príncipe. Filho do rei. Você tem a identidade de uma pessoa nobre. Uma pessoa que sabe falar. Que sabe abençoar. Que vive para ser feliz. Mas a gente tem a tendência de se identificar com os nossos defeitos. A gente acha que os nossos defeitos somos nós. Deixa eu te dizer, você não é seu defeito. Meu Deus. Eu vou dizer de novo. Deixa eu te dizer, você não é o seu defeito. Amém? Então, para dizer, eu sou assim é nada. É um cão no inferno que é assim. Você não é assim. Deus fez você assim? Não. E tem gente que ainda diz assim. Eu sou assim, vou morrer assim. É pior. Não é? Por que você não está mudando? Porque você está se identificando. Você está dizendo que sua identidade é o seu defeito. E a sua identidade não é o seu defeito. Amém? A partir de hoje, para de ficar dizendo. Ah, porque eu sou assim. Brigão. Opa. Você é filho de Deus. Ele era brigão? Não. Então você também não é. Você para de dizer que seu defeito é a sua identidade. Sua identidade é mansa e humilde como Jesus. Você é filho dele? Meu filho está no seu caráter hereditário. O cromossomo de Jesus está na gente. Amém? Por que é tão difícil? Porque os nossos defeitos têm alguns pontos positivos. A gente tem que confessar. Tem ou não tem? Tem. Porque todo defeito, ele tem uma recompensa. Ele mascara a nossa dor. Ele mascara uma desculpa para fracassar. Então tem gente que é assim. Ela tem um defeito que ela vê um ponto positivo. Então, já viu aquela pessoa que ela é assim, ó. Vê. Ninguém pode aperrear ela. Que ela disse que tem problema de nervos. Não tem gente que diz assim, eu tenho um problema de nervos. Já ouviu esse discurso? Rapaz, quem tem problema de nervos é Satanás no inferno. Não é você. Ele tem que ficar muito nervoso. Porque ele vai queimar lá para o resto da vida. Você vai ver no céu. Então você não tem problema de nervos. Você está curado nos seus nervos. Mas essa pessoa, ela usa o defeito dela para se proteger. Ninguém pode contrariar. Não me contrarie se não me apresse o meu problema dos nervos. Não é? E não pode fazer nada com uma pessoa que tem problema nos nervos. Por quê? Porque ela usou o problemazinho dela para o ponto positivo. Ninguém me contraria. Todo mundo me dá atenção. Quero todo mundo ao meu redor, me amando e me babando. Todo mundo tem que fazer tudo o que eu quero. Por quê? Porque tem uns pontinhos positivos. Tem ou não tem? A gente senta... É igual quando a gente está doente, gente. A gente pega uma coisinha errada para dizer. Agora me ama. Eu quero um milkshake. Na cama. Por que é tão difícil mudar? Porque os nossos defeitos têm uns pontinhos positivos para a gente. E por que a nossa carne não nos anima a mudar. Gente, a gente não acorda querendo mudar. Já percebeu isso? A gente já acorda querendo continuar dormindo, na verdade. Ninguém acorda dizendo, eu vou acordar hoje. Eu vou ficar disposto hoje, vai ser o melhor dia da minha vida. Claro, tem umas pessoas, né? Meu marido é uma delas. Mas eu costumo dizer que ele é uma exceção da regra. Mas a nossa carne tem a tendência para o quê? Para a gente não mudar. Por quê? Porque a nossa carne é fraca. Então a gente não pode ter muitas expectativas nela. Por que a gente tem dificuldade para mudar? Por todos esses motivos que eu falei para você. Agora, a gente sabe de onde veio os defeitos. Sabe que tem algumas dificuldades para a gente vencer. Mas a gente vai ficar aqui, gente? Vai ficar aqui, gente? Agora a gente vai para a melhor parte. O que é que eu vou fazer para mudar? Sabendo de onde eles vêm e as dificuldades, como é que eu vou vencê-las? Primeiro lugar, você vai vencer pelo texto que a gente leu. Romanos 12, 2. A Bíblia diz, se deixem transformar na sua mente. Você precisa ser transformado na sua mente. Ou seja, sua maneira de pensar é que vai agir na sua mudança. Então hoje eu quero ensinar cinco maneiras de pensar que vão te ajudar a mudar. Amém? Hoje você vai pensar de cinco formas diferentes para efetuar a mudança na sua vida. A primeira é que você precisa pensar. Eu vou mudar um defeito de cada vez e vou viver um dia de cada vez. Amém? Provérbio 17, 24 diz assim. O homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, mas os olhos do tolo vagueiam por todos os confins da terra. Presta atenção, você precisa querer mudar um dia de cada vez e viver um dia de cada vez. Porque tem gente que diz, ai pastor, eu tenho 30 defeitos para mudar. Se você pensar assim, você vai ficar sobrecarregado, desanimado, você não vai mudar defeito nenhum. Você precisa focar. Um defeito de cada vez, um dia de cada vez. Você precisa dizer, eu vou mudar nisso, Deus vai me ajudar. Você não está anulando todos os outros defeitos, mas você está focando naquilo que é prioridade. Naquilo que é mais importante. Porque se você quiser fazer 30 coisas ao mesmo tempo, você não vai fazer nenhuma delas. Agora, se você focar em um, aí você vai conseguir. Todos os dias, você tem que pensar, o que é que eu vou mudar hoje? Todos os dias, você tem que pensar, o que é que eu vou trabalhar com Deus para efetuar a mudança significativa na minha vida hoje? Eu vou mudar a preguiça. Que todas as vezes que o despertador toca, eu fico mais três horas. Então, você vai focar naquela mudança naquele dia. Amém? Não é para rir, gente, é sério. Amém? Você precisa mudar um defeito de cada vez e um dia de cada vez. A Bíblia diz em Mateus, dá-nos o pão nosso de cada dia. Mas qual é o nosso problema? A gente está pedindo a Deus, Deus, dá-nos o pão nosso da semana. Dá-nos o pão nosso do mês, eu quero o pão do mês. E Deus está dizendo assim, dá-nos o pão nosso de cada dia. Porque Deus está nos ensinando. Cada dia nós vamos mudar. Ele está nos capacitando naquele dia para mudarmos aquela área da nossa vida. Minha filha, ninguém dorme, tá ali, tem acorda, já e se maia, não. É, mudança é um processo na vida da gente. Ai, não, Deus vai me afaz acordar amanhã, meu Deus. Com toda a Bíblia decorada na minha cabeça. Não vai acontecer isso com você. Tem gente que fantasia que a mudança é repentina. A gente quer geração missimiojo, a gente quer, uuuh, três minutos. Mudança não acontece em três minutos. Mudança acontece através de um processo. Você vai mudando e vivendo um dia de cada vez e mudando um defeito de cada vez. Isso é porque as pessoas não conseguem, porque elas querem fazer tudo. Elas querem abraçar o mundo com as mãos. Aí elas começam a ler dez livros ao mesmo tempo. Se você lê dez livros ao mesmo tempo, você não vai ler nenhum? Gostaria de dizer isso. Você não vai ler nenhum? Ah, mas eu queria ler aquele livro, eu tenho aquele também, eu quero... Você não está entendendo, meu filho. Se você não terminou uma vida abençoada, como é que você vai começar outro? Se você começou a ler uma vida abençoada, meu filho, vai até o fim. Ai, mas está ruim, eu sou assim. O livro está ruim, eu leio. Só pela sensação de dizer assim, eu terminei. Entendeu? Eu leio. O máximo que eu vou fazer é ficar duas horas lendo um negocinho chato. Passou. Ainda não faz duas horas lavando o prato, limpando a casa também? Não é? Então, começa, termina. Um de cada vez. Você tem que dizer, dezembro. Eu só tenho mais quantos dias? Proximadamente vinte dias. O que é que eu vou fazer nesses vinte dias? Aí eu vou ler a Bíblia toda. Você não vai ler a Bíblia toda, meu filho. Você não vai. Você vai dizer assim, ó. Eu vou ler o livro. Aquele livro que eu tinha, era pra ter lido em outubro, eu não li. Eu vou ler nesses vinte dias. Mais nada, mais nada. Foque em um. E Deus vai te ajudar. O que é que você vai mudar agora? É uma mudança de cada vez. A Bíblia diz em Mateus 6, 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã. Pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Nada na vida, gente, é feito no instantâneo, não. Todas as grandes mudanças que nós efetuamos na nossa vida, vem com o tempo. Leva tempo. Então, o que é que você precisa colocar na sua cabeça pra mudança acontecer? Eu vou mudar um defeito de cada vez e viver um dia de cada vez. Se você fizer uma lista de sessenta e oito defeitos que você vai mudar nesse mês, você não vai mudar nenhum. Você precisa dizer assim, eu vou pegar qual defeito? O defeito de reclamar. Pronto. Você vai passar o mês todinho, bota um durex na sua boca. Toda vez que você reclamar, você dá uma mordida na sua língua. Não é? Tô brincando, não tô mandando ninguém me morder a língua não aqui não, viu, gente? Por quê? Porque você vai ser mais efetivo. Então, muda um defeito de cada vez e vive um dia de cada vez. Amém? Segundo, você precisa dizer, eu vou focar no poder de Deus e não na minha força de vontade. Olha bem pra mim. Você precisa focar no poder de Deus e não na sua força de vontade. Se a força de vontade por si só fizesse alguma coisa, você já tinha mudado muita coisa na sua vida. Porque a gente tem força de vontade que é uma beleza, mas mudança que é bom, nada. Por quê? Porque nós precisamos de Deus. É necessário dependência de Deus. É necessário depender do poder de Deus pra efetuar mudanças significativas na nossa vida. Sabe? Nós precisamos entender isso. Sabe qual é o nosso maior problema? É que a gente sempre foca no que nós podemos fazer e nas expectativas que nós temos de como devem ser as coisas. E se Deus suprisse todas as nossas expectativas, Ele nunca teria a oportunidade de superá-las. Se Deus suprisse todas as expectativas que você tem de como devem ser as coisas na sua vida, você não ia dar uma chance pra Deus superar. Você já percebeu que a gente tá querendo botar Deus numa caixinha e dizer, Deus, o Senhor precisa fazer desse jeito. Não, Deus não precisa fazer. Se você diz que Deus faz desse jeito, Ele não vai nem superar, não vai fazer nem a mais. Mas, essa semana, eu e Arthur estávamos fazendo isso. Sem querer. Porque os pastores também fazem. Amém? Não fica achando que a gente é santo. A gente estava preocupado. Nós estávamos com alguns problemas. E a gente estava sonhando, eu e ele. Meu Deus, mas se acontecesse isso, hein? Eita, mas se fulano... Não, mas se acontecesse aquilo? E se acontecesse aquilo outro? Aí Arthur... Arthur sempre dá umas pauladas na gente, né? É terrível, gente. Meu marido é pau. Ô, Jesus. Aí não pode falar nada. Ele fez, a gente não precisa de nada. A gente só precisa de Jesus. Aí eu, tá bom. Vamos respirar. Não vamos mais dizer pra Deus como é que Ele vai fazer. E a gente fica aqui até tanto. Poxa, Deus poderia fazer isso, né? Hum, acho que se Deus fizesse aquilo... Não, Deus faz do jeito que Ele quer, minha gente. Ele pode fazer do jeito que Ele quiser. Se a gente fica botando numa caixinha, Deus nunca vai suprir nossas expectativas. A gente fica pedindo a Deus pra pagar as contas e Deus pode fazer muito mais. Não é? A gente, se eu creio que Deus pode fazer as contas e pagar, ainda sobrar. Mas nós precisamos fazer isso também. A gente precisa crer no poder de Deus e não na nossa força de vontade. Por quê? Filipenses diz que nós podemos todas as coisas em quem? Em Cristo que nos fortalece. Se não for Jesus, meu filho, não vai dar. Porque você vai ler livro de alta ajuda. Você vai fazer aquele negócio. Eu posso. Ei, não sei o quê. Você vai fazer essas maracutadas todinhas. Vai funcionar? Quem aqui começou um regime na sua força de vontade e nunca conseguiu terminar? Que atire a primeira pedra. Força de vontade não leva ninguém pra canto nenhum não, meu filho. Você precisa de quem? Você precisa de Jesus. Toda vez que eu me aperreio, meu Deus, a gente precisa de não sei o que. Meu marido faz. A gente não precisa de nada. A gente só precisa de Jesus. Aí eu, tá bom. Não tá mais aqui quem falou. Eu já levei uma pancada. Que é a verdade. A gente não precisa de nada. A gente precisa de Jesus. A gente tem que focar no poder de Deus. E não na nossa força de vontade. Porque tem gente que acha que muda o mundo. Não, porque eu vou fazer porque eu sou uma pessoa muito preparada porque Deus... Não, não vai. Você precisa de Deus. Terceiro lugar. O que é que você vai fazer pra efetuar mudança na sua vida? Além de parar de se concentrar na sua força de vontade e concentrar no poder de Deus. Você vai se concentrar no que você precisa e não no que você sente. Nós precisamos aprender a nos concentrar naquilo que nós precisamos e não naquilo que nós sentimos. Porque todo mundo sabe que precisa fazer um regime. Mas eu sinto vontade de comer besteira. Meu filho, não foca no seu sentimento. Foca no que você precisa. Você não precisa do regime? Então foca no que você precisa. Não foca no que você está sentindo. Se você focar no que você precisa e não no que você sente, você vai ver mudança na sua vida. Filipenses capítulo 4, versículo 8, diz assim. Firmem seus passos naquilo que é verdadeiro, bom e direito. Pensem nas coisas pelas quais vocês possam louvar a Deus e se alegrar com elas. Ou seja, concentra nas coisas boas e não nas coisas ruins. Saca o leite dessa pessoa que está do seu lado. Acorda ela e diz assim. Te concentra no que você precisa e não no que você está sentindo. Não, mas fala com vontade. Fala, te concentra, rapaz. No que você precisa e não no que você está sentindo. O problema nosso é que a gente só se concentra naquilo que a gente sente. Olha bem pra mim. A gente se concentra no que a gente sente. A gente sabe que tem que emagrecer. Mas eu estou com tanta vontade de comer aquele bolo que tem ali. Ali atrás tem um bolo, gente, pra mim. Bem bonito. Se eu me concentrar no que eu estou sentindo, eu vou comer. Mas se eu concentrar no que eu estou precisando, eu não vou comer. Eu preciso me concentrar no quê? No que eu preciso. Aí você diz assim. Mas eu estou com uma preguiça de ler a Bíblia. Eu estou com uma preguiça de ler esse livro que essa pastora passou. Misericórdia, tem quantas páginas. Ela podia ter passado um mais fininho. Não se concentra no que você está sentindo. Se concentra no que você precisa. Você não precisa ler pra crescer. Então vai e faz. Se você se concentrar no que você precisa, não no que você sente, você vai crescer. Sabe por quê? No que você se concentra é pra lá que você se move. É pra lá que você se move. Gente, a gente tem que ter muito cuidado com o cérebro da gente. Porque o cérebro da gente acredita em qualquer mentira que ele conta. Qualquer mentira que qualquer pessoa conta pra ele, ele acredita. As pessoas contam mentiras e o nosso cérebro acredita. A gente não pode deixar isso acontecer. A gente precisa se concentrar naquilo que Deus diz ao nosso respeito. Naquilo que nós precisamos fazer. O problema é que o diabo fica aqui, ó. No nosso sentimento. Ele conhece o nosso nome, mas ele nos chama pelos nossos pecados. Jesus conhece os nossos pecados e nos chama pelo nosso nome. Aí a gente fica se concentrando no nosso sentimento, na culpa que o diabo tá. Não, você não pode. Não, você não é capaz. Não, Deus não vai querer te dar isso. Não, não. É muito pra você. Você precisa parar. Você precisa ser transformado pela renovação do seu entendimento. Ninguém dá conta de pagar a conta dos erros da gente, gente. Jesus já pagou. Jesus já pagou. Aí fica querendo pagar uma dívida que já foi paga. Então, se concentra no que você precisa, no que você sente. Quando você sair daqui, você tem que pensar assim. O que é que eu preciso fazer nesse mês de dezembro? Para agora e pensa. O que é que você precisa fazer ainda esse mês? Pra começar o ano que vem com a virada. Você vai sentir vontade? Você não vai se concentrar no que você sente. Você vai se concentrar no que você precisa. Amém? Quarto lugar. Você precisa ficar perto das pessoas que te ajudam e longe das que até atrapalham. Eita, Jesus. Vamos dar aquele... Eita, Jová! Quarto princípio pra você mudar. Eu preciso estar perto das pessoas que me ajudam e longe das pessoas que me atrapalham. Simples assim. Provérbios 27, 17 diz assim. As pessoas... Olha bem pra mim. Ó, ficaram até oriçados. As pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Gente, o que é que a Bíblia diz? Que as pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. As pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o ferro. Você não pode ficar junto de pessoas que vão atrapalhar a sua recuperação e a sua mudança. Você precisa estar perto de quem vai te ajudar no seu processo de recuperação e de mudança. Em outras palavras, o que é que Provérbios está dizendo? Meu filho, se você não quer ser picado, fica longe da abelha. Mas o problema é que você... Sabe que não pode ser picado? Está junto da abelha, parece que está quase dentro. Joga aqui o ferrão. Não! Você precisa estar longe de quem te atrapalha. Longe. Aí tem gente que diz, ah, é pastora, mas parece que tudo está dando errado na minha vida. Nada dá certo. Opa, você está esperando pela paz, que só vem pela obediência? E você está procurando outros caminhos? Não adianta, é obediência. Aí tem gente que tem uma tendência para beber. É a fraqueza da pessoa. Não, eu vou ali só comprar um amendoim num bar. Porque eu estou com fome. Eu começo um amendoim. Não vai comer. Você vai comer um amendoim? Você não vai comer. Se o seu problema é que você está lutando contra a fornicação, para manter uma vida santa, você vai andar com aquelas pessoas que você sabe que no seu passado te levava para o caminho errado, para namorar com 10, 15, 20, 30, você vai ser picado, filho. Ficou junto da abelha. Você tem que correr. Você tem que sair de junto das pessoas que te atrapalham. Se você quer mudança na sua vida. Se você quer crescimento na sua vida. Fique longe delas. Eu não estou dizendo assim, que você vai abandonar ou não crer. Não. Se você está num processo de mudança, de crescimento na sua vida, tem uma área da sua vida que não dá. Você precisa fazer escolhas. Se você é uma pessoa agressiva, violenta, misericórdia, mas eu não aguento. Pronto. Pois é desse jeito que você vai aprender. Porque é assim que a Bíblia diz. Com o ferro afia o próprio ferro. Quer ver? Uma pessoa braba. Se ela anda com uma pessoa braba, ela vai ficar o quê? Mais braba. Com certeza. Agora, uma pessoa esquentada, esquentada, braba, como diz o nordestino. Se ela fica junto de uma pessoa amorosa, carinhosa. Qual é a tendência? Dela ir amulecendo. Então, se seu discipulador é assim, glória a Deus, cola nele. Para você aprender. Por quê? Porque o ferro afia o outro. Ferro como um amigo ao seu. Então, é isso que nós precisamos aprender. Precisa ficar perto de gente que te ajuda. Meu filho, se você quer crescer, fica junto de quem pode te ajudar. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim, fica junto de quem pode te ajudar. Amém? E por fim, quarto princípio. Ó, eu vou ensinar uma coisa para vocês, que eu estou ensinando em todo lugar que eu prego. Quando eu disse assim, por fim, aí você faz assim, ah... Que aí você fica com aquele sentimento. Estava tão bom e está acabando. Vamos treinar quando o pastor Arthur vier domingo e pregar, a gente fazer? E por fim... Boa! Boa, ficou bonito. Ficou bonito. Está certo? E por fim, o último lugar... Pegaram. Está bom, não precisa fazer mais não, gente. Foi só para aprender. Só no próximo culto. Eu vou me concentrar no meu progresso e não na minha perfeição. Quer crescer? Concentra no progresso e não na perfeição. É assim que você vai avançar. Toda vez que você bate palma, é bom que eu consigo beber água. Bate só mais um pouquinho, minha gente. Porque se vocês não baterem, vocês vão ouvir eu bebendo assim um gole de água. A gente precisa se concentrar no progresso e não na perfeição. Filipenses 1, 6 diz assim, eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo, Jesus. Tem gente que diz assim, eu não estou vendo muitas mudanças na minha vida. É um processo. Tudo na nossa vida é um processo de Deus. E nós precisamos aprender que nós estamos no processo. Nós estamos no processo. Todos nós estamos em processo de crescimento, de amadurecimento. E nós precisamos ser mais gratos com as mudanças que Deus tem efetuado na nossa vida. A gente quer ficar perfeito e não foca no progresso. Ei, se Deus ainda não abriu a porta que precisa abrir para você, adora Ele no corredor. Você está no processo, você está andando até chegar lá. Você precisa acreditar nisso. Você precisa ser mais grato. Ei, com certeza você não era o que você era ontem. Não é verdade? Nós estamos melhorando. Aí a gente quer ser perfeito, tá bom, desisto. Não. Não, não desista. Foque no progresso. E não na perfeição. Talvez você não chegou onde deveria estar. Mas com certeza você já não era quem você era. Então você quer mudar, você diga, Deus, eu sei que ainda tem muita coisa para acontecer, mas eu sou grato. Porque antigamente se fosse a velha fulana, eu agiria desse jeito. Eu faria assim. Todos nós estamos em processo. Diga, eu estou no processo. Fala comigo, diga, eu estou no processo. Então eu vou recapitular com você. Cinco mudanças de pensamento que você precisa para crescer. Primeiro, eu vou mudar um defeito de cada vez e viver um dia de cada vez. Você pode repetir comigo e diga assim, eu vou mudar um defeito de cada vez e viver um dia de cada vez. Segundo, eu vou focar no poder de Deus e não na minha força de vontade. Terceiro, eu vou concentrar no que eu preciso e não no que eu sinto. Quarto, eu vou ficar perto de pessoas que me ajudam e longe das que me atrapalham. E quinto, eu vou me concentrar no progresso e não na perfeição. Você pode ficar em pé no seu lugar? Quem vai mudar aqui, dá um glória a Deus. E que é eu decido mudar. E que é eu vou mudar. E vai começar hoje. Amém? Se você sabe que você tinha que ler o que você tinha que ler, fazer o que você tinha que fazer, começa hoje. Se você chegar em casa, você ainda tem algumas horas. Ao invés de gastar seu tempo na televisão, ligando a televisão, ou assistindo o que não presta, o que é que você vai fazer? Vai fazer alguma coisa? Vai assistir uma mensagem? Vai orar? Vai ler a Bíblia? Vai ler um livro? Vai cumprir aquela promessa que você tinha feito no começo do ano e não cumpriu? Ainda tem tempo de você cumprir. Tem ou não tem? Só cabe a você mudar. Cabe a você dizer, é hoje. Hoje eu vou mudar. Mesmo que eu passei o ano todinho sem fazer. Eu não vou me concentrar no que eu fiz de errado. Eu vou me concentrar no progresso. Hoje eu vou fazer. E amanhã eu vou fazer também. E depois de amanhã eu vou fazer também até o fim do ano. E no ano que vem eu vou começar com novos hábitos. Eu vou fazer novas mudanças. Porque Deus está trabalhando na nossa vida. E Ele está trabalhando na nossa vida numa coisa chamada maturidade. Maturidade. Todos os dias nós estamos crescendo em maturidade. Eu quero que você feche seus olhos. Coloca a mão no seu coração. E diga pra Deus. Deus, eu decido mudar hoje. Eu vou mudar hoje. Eu vou viver o melhor ano da minha vida. 2019. Eu vou cumprir todas as promessas que eu não cumpri esse ano. Eu vou viver mudanças reais, significativas na minha vida. Porque eu vou parar de dar desculpas. Eu vou me afastar de quem está me atrapalhando. E eu vou buscar a Deus. Eu vou focar no que Deus pode fazer por mim. Eu vou focar no poder de Deus. Deus está preparado pra te abençoar. Ele está com o celeiro cheio. Ele está querendo encher teu barco da pesca. Mas cabe a você. Você precisa fazer as mudanças. E eu quero que você ore no seu lugar. E diga, Deus, me perdoa. Todas as vezes que eu fiz todos os meus defeitos. A minha identidade. Todas as vezes que eu digo, eu sou assim. Eu vou mudar nessa área. Todas as vezes que você se voltou contra Deus. Diga, Deus, me perdoa. Todas as minhas falhas. Meus comportamentos. Que eu não deveria ter pertenciado. Eu quero mudar. Eu vou mudar. Eu sou bem que quero. Eu vou mudar. Diga, amanhã eu vou ser diferente. Amanhã eu não vou responder os meus pais. Eu vou prestar atenção na aula. Eu vou parar de furar a aula. Eu vou ter respeito com os mais velhos. Eu vou ser um pai melhor. Mais amoroso. Eu vou abraçar. Beijar. Dizer que amo. Eu vou parar com esse negócio de general na minha casa. De brigar. De talho. Não. Eu vou ser um pai compassivo. Uma mãe compassiva. Paciente. Amorosa. Diga, Deus. Hoje eu vou mudar. Eu vou usar toda a força da minha comunicação para falar bem das pessoas. Vou parar de falar mal. Vou deixar de ser medíocre. Porque eu cresci. Eu estou crescendo. E eu vou continuar crescendo. Eu estou no processo. Pai, muito obrigado. Porque todos nós que estamos aqui, estamos no processo. Nós estamos no processo do amadurecimento, do crescimento. E nós queremos fazer uma decisão, uma escolha, um compromisso contigo hoje. Nós vamos mudar. Nas áreas que precisamos mudar, nós vamos mudar. Nós vamos parar de dar desculpas. Nós vamos parar de dizer por que a gente ainda não mudou. Nós vamos fazer as escolhas certas. Nós vamos ficar perto de quem a gente precisa ficar. Se afastar de quem nós precisamos nos afastar. Fazer o que nós precisamos fazer. Nós vamos cooperar com o Senhor nesse processo de mudança. Porque cada dia nós queremos ser mais parecidos contigo, Jesus. Somos Teus filhos. Queremos revelar a Tua imagem, a Tua semelhança. Por onde quer que formos. Pai, eu quero abençoar a Tua igreja, Senhor. Deus, eu sei que o Senhor tem grandes coisas para nós como igreja. Eu sei. E eu sei que nós todos aqui desejamos isso. Mas eu Te peço, Senhor. Faz uma transformação na mente de cada um que está aqui. Que cada um possa entender que não basta querer. É preciso fazer alguma coisa. Que cada um saia daqui decidido. Eu vou fazer o que eu preciso fazer. Eu vou estudar o que eu preciso estudar. Eu vou me sacrificar no que eu preciso sacrificar. Eu vou trabalhar o tanto que eu preciso trabalhar. Para cooperar com Deus. Eu não quero ser uma pessoa de desejos apenas. Eu quero ser uma pessoa de realizações. E que nós, como igreja, possamos ser uma igreja de realizações. E nós contamos com a Tua ajuda para isso, Senhor. E nós Te agradecemos porque sabemos que já temos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto